Já que eu ouvi a sorte de ter você, meu rei ao meu lado Eu preciso ser mais forte, dar a desistir e ser reconvonado Se a vida em si não existe, não foi favorável para os dias meus Cantei-lhe a felicidade de ser o pai dos filhos teus E quando a saudade aperta, eu vou a procura dos velhos do amigo Somente para perguntar como vai você se está tudo bem Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo É esse o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito e duro de que o eterno seja Mas eu prefiro curtir com dignidade E para passar a infinita saudade Eu perco somente uma vez Eu perco somente uma vez Eu perco-los